O relaxamento progressivo é uma técnica de relaxamento para a regulação do estresse. Método ativo de tensionar e relaxar diferentes grupos musculares, até que todos os músculos estejam relaxados. Se sentir desconforto em algum dos passos, fique à vontade para pulá-lo. Em todos os passos, tensione por 5 segundos e relaxe por 10 segundos. Tente visualizar os músculos se contraindo. Se lembre de respirar e expirar durante os passos. Comece encontrando uma posição que se sinta confortável. Pode ser deitado ou sentado. Foque a atenção no seu próprio corpo. Se sua mente devagar, tente se concentrar no músculo que está trabalhando. Inspire profundamente, enchendo primeiro a barriga de ar e depois o peito. Segure por 2 segundos e expire lentamente. Note sua barriga e pulmões enchendo de ar. Enquanto você expira, imagine a tensão saindo do seu corpo. Sinta como seu corpo já está relaxando. Lembre-se de respirar enquanto faz os passos. Agora vamos começar. Contraia os músculos da sua testa, levantando suas sobrancelhas o máximo que conseguir. Deixe ela relaxar, sentindo a tensão ir embora. Faça uma pausa por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora dê um sorriso de orelha a orelha, tensionando a sua boca e as bochechas. Segure essa posição por 5, 4, 3, 2, 1. E solte, apreciando a tensão que vai embora. Pause por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora, contraia os músculos dos seus olhos, fechando os seus olhos com a maior força que conseguir. Segure essa posição por 5, 4, 3, 2, 1. E solte. Pause novamente por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora, gentilmente, puxe sua cabeça para trás, como se estivesse olhando para o teto. Segure essa contração por 5, 4, 3, 2, 1. E solte, relaxando o músculo. Pause novamente por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora, sinta o peso da sua cabeça e pescoço afundando. Inspire e expire calmamente. Deixe ir embora todo o estresse. Inspire e expire. Agora, de forma contraída, feche seus punhos e segure por 5, 4, 3, 2, 1. E solte. Pause de novo por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora, contraia seus bíceps, levando o punho até o ombro. Sinta a atenção de contrair esse músculo. Mantenha essa contração por 5, 4, 3, 2, 1. E solte totalmente. Pause por outros 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora, contraia seus tríceps, estendendo seus braços e deixando eles totalmente retos. Segure essa posição por 5, 4, 3, 2, 1. E solte. Pause por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora, contraia seus ombros, levantando-os como se você pudesse encostá-los nas orelhas. Segure os contraídos por 5, 4, 3, 2, 1. E rapidamente relaxe, sentindo como estavam pesados. Pause por mais 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Tensione a parte superior das costas, puxando seus ombros para trás, como se você pudesse encostá-los atrás da coluna. Mantenha a contração por 5, 4, 3, 2, 1. E relaxe. Pause por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Contraia sua musculatura do peito, enquanto inspira fundo. Segure o ar e a contração por 5, 4, 3, 2, 1. E expire, relaxando e soltando todo o ar e toda a tensão. Pause por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora, contraia os músculos do seu estômago enquanto inspira. Segure o ar por 5, 4, 3, 2, 1. E solte o ar e solte o ar e a contração por 5, 4, 3, 2, 1. Pause por mais 10 segundos. Pause proposital de 10 segundos. Sinta agora o quão relaxada, livre de tensão e estresse, está a parte superior do seu corpo. Pense nessa sensação por alguns segundos, antes de continuarmos. Você está indo muito bem. Agora, iremos relaxar a parte inferior do seu corpo. Primeiro, contraia suas nádegas. Segure com 5, 4, 3, 2, 1. E solte, sentindo seu quadril relaxar completamente. Pause agora por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Não se esqueça de continuar respirando. Contraia suas coxas pressionando seu joelho um contra o outro, como se estivesse segurando uma moeda entre eles. Segure a contração por 5, 4, 3, 2, 1. E solte, liberando a tensão acumulada. Pause agora por outros 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Agora, faça seus pés se curvarem no sentido oposto, com seus dedões apontando para baixo. Segure esse movimento por 5, 4, 3, 2, 1. E solte relaxando. Pause de novo por 10 segundos. Pausa proposital de 10 segundos. Para finalizar, imagine uma onda de relaxamento lentamente se espalhando por todo o seu corpo. Começando na cabeça e descendo devagar até a ponta de seus pés. Sinta por alguns instantes o peso de todo o seu corpo. Relaxando e afundando. Inspire e expire lentamente. Inspire e expire. Inspire e expire. Parabéns! Você conseguiu completar o relaxamento progressivo. Descubra! Parabéns! Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Obrigado.